E finalmente chegamos à pipa, chegamos à Kumba, aquário sideral, que traz o espaço para novas ideias, traz o espaço para novas imaginações, visões muito viajandões, às vezes, que as pessoas ainda não estão muito enxergando, ainda está uma coisa muito John Lennon. Imagine all the people, Ayurveda in peace. Bom, mas aí a ideia é, como que você se sente nesse momento de lançamento da revista do Saúde Ayurveda, nesse novo espaço de pipa, dos seus aprendizados de ter vivido em Umbatuba, Rio de Janeiro, Guarujá, no seu momento das viagens da Índia, como todo esse caldeirão vibra uma visão, um espaço novo, um lugar novo de ser? O que você tem sentido aí, julho de 2019, etc? Foi longa essa pergunta. A pergunta simplesmente é, como é que essa história de pipa, de alguma forma, está refletindo? Desculpa, eu estou um pouco bateada, a gente já andou de moto hoje, por isso que eu estou aqui toda antivato. Estilozinho. Acho que pipa foi muito interessante, porque eu que resolvi gravar vídeo, por exemplo, é uma coisa assim, que eu nem nunca me vi fazendo, sempre trabalhei no teatro, assim, que eu trabalhava no teatro, eu sou iluminadora, era sempre atrás, nunca fiz questão, assim, de estar ali exposta para elogio e para crítica, né? E acho que, por enquanto, né, estamos há três meses em pipa, por enquanto, acho que o efeito do pipa foi esse, de eu inventar de gravar vídeo, e foi do nada, gente, foi um dia que eu acordei, falei, Ah, eu vou gravar um vídeo de autoriação, porque vai ter workshop de autoriação, vou dar um jeito de, das pessoas ficarem sabendo que vai ter esse workshop, que é fantástico, né, bandeira, porta estandarte da autoriação, veio desse movimento. E aí o pessoal curtiu, já gostou, o pessoal achou legal, eu falei, ah, vamos ver. Mas é difícil para mim, assim, por exemplo, Faz uma semana eu tive umas reflexões sobre, eu estudo pedagogia e tal, e aí eu estou com uma coisa para falar, mas eu estou insegura para falar, porque eu não sei se vai ser tão legal quanto falar de autoriação. Talvez algumas pessoas não gostem, talvez as pessoas gostem, porque a ideia é de vir em forma de dica, né? Então, mas eu ainda lido com a insegurança, então acho que eu tenho que andar mais de moto, surfar mais, me jogar mais na vida, assim, porque eu sempre tive uma criação muito protetora, não só, assim, dos meus pais, mas de mim mesma, assim, se eu me machuco é tipo, Ah, me cortei, o que isso significa? Por que que isso foi acontecer? Eu sempre tive isso de autocuidado e eu acho que se jogar nas mídias sociais não é muito se proteger, eu podia ficar em casa, não preciso disso. Então eu tive esse movimento de sair, sair, aparecer. Ótimo. Quando o Namastê chega em casa de espersílio cortado do surf, ela fala, menino, o que que você fez? E tal. Aí quando ela tipo, tropeça... E quando o Namastê conta que... Não, ele não contou que o Namastê surfa, depois que ele corta os cílios, ele continua surfando. Ah, eu botei a mão que tava sangrando. Bom, e pra fechar, com mim, na Arache, o lugar da dissolução, o lugar do silêncio, o lugar do encontro com o Divino. Como é pra você a sua vivência de Bhakta Yogi, de cantar mantra todo dia? Por que que isso é importante pra você? Por que que você acha que é importante contar pras pessoas como que isso mudou a sua vida? Fala um pouco da Aratna, no sentido... E aí, Gurudeva, Brannamos... Cara, foi a maior transformação na minha vida, não tenho a menor dúvida, que foi a iniciação com o meu Guru. Que se chama? Meu mais querido Gurudeva, vocês acham a programação dele, tanto no Brasil, quanto no mundo, jgurudeva.org.br ou só .org. Esse site é nosso, jgurudeva. Vale a pena botar na descrição, né? Sim, a gente põe. Porque pra mim, quando eu conheci ele, não foi um negócio que eu falei, nossa, que interessante, olha, eu posso aprender. Pra mim foi o contrário, gente. Antes de eu conhecer meu Gurudeva, eu sempre me achei uma estranha no Brasil, no planeta Terra, assim. Nunca vi muito sentido. Eu continuo não vendo, mas agora... Agora eu sei por que que eu não vejo, de alguma forma, assim. Eu nunca me identifiquei muito com muitos padrões, assim. Tipo, coisa de adolescente. Sabe aquela história, assim, de beijar mais de uma menina na balada? Eu falava, gente, mas... Qual que é o sentido disso? Dando um exemplo, assim, do grupo. Então, assim, foi muito importante porque eu... De pertencimento. Eu não sei se esse é horário de pertencimento, mas... De alguma forma, aos pés de Vishnu? Foi quando eu falei, nossa, é aqui. É aqui. Daqui eu posso ir pra qualquer lugar, mas essa é a minha base. Não é um processo fácil cantar mantra. Pra mim não foi. Pra algumas pessoas é. E isso foi... Isso foi aumentando gradualmente. E a importância disso foi sendo dada na minha vida ao longo que eu cantava e eu via que fazia diferença, assim. Cara, é detergente de emoção. Desgruda tudo. Desgruda tudo. A prática de mantra, assim, é fantástica. Principalmente quando é um guru que te dá o mantra, assim. Às vezes a gente pode falar ai, canta pra tal, canta pra tal. É uma coisa. Mas quando é um guru que te inicia a prática de mantra, assim, é absolutamente fantástica, assim. Já tive várias experiências. Não dá pra falar assim. Quem quiser conversar, vai lá no Instagram. Tem meu contato. E o Instagram novamente é? Namasteraças. Tudo junto? Tudo juntinho. Tem uma mandala fofinha, virada, irada, inspirada em radarani. E não só a parte de mantras, assim. Pra mim, como eu te disse, lá quando eu conheci o movimento hari krishna, eu desgrude. As coisas não grudam mais. A emoção não gruda. A pessoa, a outra não gruda. Nada gruda. Então, no disso de dissolução, eu me vejo muito livre, entendeu? Quando eu canto com mandra, nada gruda. Só gruda se eu deixar, se eu parar de cantar, ou se eu falar, ah, isso aqui grudou, vou ficar com isso aqui um pouquinho. Mas, de modo geral, nada gruda. E é ótimo, é ótimo estar com um guru. Eu sou muito afortunada de ter um guru que é indiano, fidedigno, que vem de uma sucessão circular, que vem de Mahaprabhu, que é tipo Krishna. Então, ele vem para o Brasil duas vezes por ano, e quando dá eu vou para a Índia. Minha vida tem sentido de ficar, o sentido da minha vida é ficar perto do meu guru sempre que possível. Entre uma coisa e outra a gente vive, trabalha, faz vídeo, casa, tem gato. Mas tem lá um negócio. E quem quiser conhecer um pouco mais disso no Facebook também, não tem bastante... Jay Gurudev, o nome Jay Gurudev é nosso. Tá, e como é que escreve caso a pessoa? Jay Gurudev, aí ponto org ou ponto org.br. Tem também o meu mais amado guru devo, que é uma coisa bem específica, assim, de alguns devotos também, mas também dá para achar. Ah, eu estou fazendo um podcast também, mas está em inglês. Então, se eu vai aqui... Eu não sei... Eu estou volando um podcast para o guru devo em inglês. Acho que até o vídeo sair, ele já vai estar sabendo. Porque eu não mostrei para ele ainda, está só faltando o carimbinho dele. Mas vai ter um... Os harikatas que ele dá na Índia. O que é harikata? É palestra sobre as brincadeiras de Cristo. Ok. E quem, no geral, quiser ir no templo lá no Rio, ou em algum outro templo do Brasil, é de graça, tem que pagar? Como é que é? Vou botar nas inscrições, é tudo de graça, mas eu ponho o contato de alguém para saber da programação, quando tem festival, quando o guru devo estar na área. Melhor. Acho que sim. Bom, então agora a gente vai para o nosso último take, com o Ratna Prabha falando um pouco sobre um tema extra que ela queira falar. Gente, eu não sabia disso. É, eu tenho essa parte também. E aí E aí E aí E aí Obrigado.